Música Ora então estamos de volta aqui para mostrar agora um pouco do gameplay daqui do The Secret World Após termos feito aquele longo e interminável tutorial Estou então a mostrar-vos agora um pouco do gameplay Aqui está Espero que não tenha tantos full motions Ora estava eu a falar dos full motions e timba Não se preocupe filho, você não voltou em tempo Só aconteceu ser o último dos cão-bocos Tive o seu bem-vindo sudeste aqui Mesquite beans, estilo Texas Um bom ponto de vista, um bom e o sinal de vista Um bom do oto face, um bom e o que fez Com o wisp Name é Bone, eu sou um tralcador Você e eu precisamos ter um powwow antes de continuar a sua pequena cruzade Vocês Templars podem ter tomado a rua alta Mas só veja que você não tem salva de casa Não responde a ninguém Claro, você pode ser dividido em propósito Mas nós temos que estar unidos contra a darkness Essa não é minha primeira vez Eu sei que vamos precisar de toda a unidade que podemos conseguir Não quero dizer que você entrou no inferno Mas quando o vento bateu no sul, você só pode sentir a brimstol Tudo que sabemos é que a morte e a fog vem do mar Ou alguém se tornou de volta com eles Se eu fosse um jogador, eu colocaria dinheiro sobre aquele alguém que ainda está aqui Um monte de sobreviventes se mantém na cidade de Kingsmouth Seguindo essa rua principal e o som de fogo de fogo E você vai vir ao inferno do inferno Pessoal, quais as suas razões de estar aqui Vamos descobrir o que esses caras morreram E você traz um risco Vamos então ver esse xerife e vamos para a loucura Vamos então ver o que eles dizem aqui Vamos então ver o que eles dizem aqui De missão Acetar esta missãozita Aceita esta missãozita O que é que é isso, velho? O que é que é isso? O que é que é isso, velho? Ele diz que o mundo do mundo não espera por ninguém Foda-lhe o pescoço todo O que é que é que é isso, velho? Vamos então Primeira missão, matar zombies Ora, parece que vi Do unlock E uma proteção Que porra da loucura Muita aqui um zombizinho Ah pá, por Deus te gosto, tem que danho Sabe que tudo ele dá para usar Como se não houvesse amanhã Ora Vamos então Aqui Precisamos matar mais dois, mais três Peço desculpa Vamos chamar aqui o alarme do carro Parece que esse bar diz ele Vamos mandar mega powers Fica assim Acho que tem Muito bem Fique o zombie Mas que esse bar de clare Está difícil Isto é difícil Estou a variar, vocês sabem como eu sou, não consigo resistir a apanhar coisas. Epá, espetáculo! Um velho, um velho de ondas. Tenhei uma coisa por matar 10 zombies. O meu primeiro drop. O que é que temos aqui? Moeditas. Iguita. Vamos ver então. O que é isto? Agatha, ok. Vamos equipar isto. Of course. Isto é para vender. Isto é ao contrário. Agora, jump the car, trigger alarms. Será aqui? Não. Não me parece que seja por aqui. Talvez neste carro. Oh, meu amigo. Vou a fazer assim. Se entregar aqui a gasolina. Oh! Não é que os danos estão ao fogo. Caramba, eu não vou para o fogo. Ah, agora é sim. Que power! Indo para o Saramo. Há os velhos zombies. Estão sempre em cima de mim, as cabrões. Agora muito bem. Vamos então meter mais uma protecção em cima de nós. Vou chamar mais uns zombies. O que a gente quer é matar zombies. Vou matar mais 3. Mais 2. Ora, mais um caramelo. Vou esperar depois alijá-los a mais. Já consegui fazer a minha missão. Ora, vou só meter aqui isto para arder. Agora não me deixou. Zombie shot. Malão critical. 3,2,1. 2,1. Procura! Tudo arder. Tudo arder. É tudo arder. Mas é que não é muito fogo. Estou em fogo. Não, 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 não. Não morres a bala. Aguenta. Aguenta os cavalos. Aguenta-te a miúda. Tudo é lá velhote. Acho que já fui. Parece-me. Aqui já fui com os forcos. Vamos tentar. Consegui. Mesmo a 20%. Espetáculo. Ora, não me venhas a atacar agora. Caracas. Não me lixes. Deixa-me lá recuperar. Sim, ok. Tudo bem. Achievements. Temos para aqui. O helpzinho. Ora. Eximinar. Half-eaten corps. Ora. Eximinar corps. Make me. Antes de mais. Vamos para esta zona. Cá está ali. Que quest é esta? Uma set quest. Grab the ammo, diz ele. Agarra nas munições. Já está. Find Deputy Andy. Ora. Encontrar. O bel do Ajidente de Sharif. O Andy. Toma lá. Os meus três louquinhos. Os pelos dos Zombies. Isto tem de ser a andar. Não dá. Vamos ver assim. Agora que não estou assim. First Person Shooter. Vá lá Zombies. Morre pá. Critical. Ei. Já foi com o Meco. E agora sim. Vamos ver aqui o corpo. Make me. Opa. Opa. Vamos alancar minha arma. O velhote. Pira-te. Isto nem é para mim. Isto nem é para mim. Segunda-a. Com algo É... padding-ins. No entanto... Já fostes... Deixaste nada para mim ? Também Toque queeraças. Olha, dê-me um ponto. Eu com um ponto faço absolutamente nada. Vamos seguir para Bingo. Vou tentar não ter mais zombies. Ora, descobri a Kingston. Estamos aqui neste belo mapa, muito bonito. Carradas e carradas de zombies aqui à porta. Estamos então a entrar em Kings... Kingsmalltown. Ora, cá está. Xandreport. Acabarmos a missão. Vou escolher o que é isto. Hum hum, parece-me bem. Sunstone, weapons. Não me parece. As garras. Blood Magic Focus. Tem de ser, meus amigos. Agora, ganho aqui então mais dois powers. Vou talvez guardar. O que é isto? É loucura. Eu compro tudo. Eu sou um gajo, pá. Muito comprado. Muito poupadito, pá. Já quero meter um novo book. Um novo livrinho às costas. e a minha missão é encontrar o xarife. A minha missão é encontrar o xarife. Eu queria chegar aqui. Vou através o Helps. Através. Achievements. Cá está. O Deputy Andy. Agora, aqui está. Elmster Clues. Nada mais forte nas ruas do que uma copa de café e um chocolate de donuts de Suzy. O ocasionário DUI, uma distúrbana doméstica, um sacrifício humano. Mas toda cidade tem um lado escuro, certo? Nós certos estamos conseguindo um monte de ajuda na escuridão agora, hein? Estamos caminhando mortos e pior, além de levar a nossa cidade. Nossos sobreviveiros pegam aqui, esperamos que seja só um sonho ruim e nos acordarmos com o cheiro de bacon e mapeza. Mas se alguém se levantar e fazer algo, e pronto, tudo que nós vamos acordar é o cheiro de sangue morta. E eu não preciso de outra coisa para me lembrar do meu pai. A Halloween traz as lembranças, hein? Já está feito. Mais um achievement. Ora, então, vamos para a loucura. Matar gajo. Que é o que se quer. Namaste. Namaste. Namaste também para ti chaval. Vou primeiro fazer a outra. Primeira quest. É para aqui. Isto, vá. Um corvo. É para par sanguinho. Sanguinho do bom. O que é que ele diz para aqui que há? Hã? Artoseno e tal. Não sei que mais. Exame de books. Qual books pá? Qual books é ter uma maneira de examinar? Parece o diesel. Cá está. Um manualzinho. Blood focus. Apanhar aqui. Esta shotgun. Prova-se. Sobra-la. Tchau, tchau. Diz ele. Que monte de pessoal aqui. Vamos dar mais. Desta hora de jogo. Mais um xarife. Mais mais um xarife. Mais uma xarife. Mais uma xarife. Um grande maluca. O que é que está acontecendo? Talvez o que está se despeçando agora. Se isso funciona, eu não podia dizer com a mão em coração que não tínhamos isso. Mas essa luz e as coisas dentro Eles não escolheram quando eles virem. A maioria das pessoas não conseguem uma chance. Não, eu posso ver que você está armado. Eu não vou fazer nada sobre isso. A verdade é que você precisa estar. Não vá pensar se isso significa que você está deputado. Deus sabe que se existia algum momento e algum lugar para o direito de lhe lhe, você está olhando. Henry tem a palavra de Deus que a mulher Rogé tem a sua bola de cristal e Norma, fora dos pontos, tem um 12 gage. O meu dinheiro está em Norma. 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 Ainda que você vai estar em Norma. Ele é muito importante para a história de Norma. O meu dinheiro está em Norma. Vamos então ver o que há aqui mais... O que fica aqui? O que é isto? Vou examinar esta lista telefónica que está um espetáculo. Está muito bonita. Vamos então seguir paradinho onde estamos no mapa. Temos de ir ali para o nosso lado esquerdo. Cá está. Já tenho mais um espetáculo. Um skill point. Preciso de dois. Oh não. Exato. Oh amigo. Um zumbi. Para matar. O corpo mesmo é matar zumbis. Parece-me bem. Vamos dar uma corridita. Está aqui qualquer coisa? Se eu posso... Não. Não. Não queres mais nada. Parece-me bem nos zumbis. Já foste. A minha defesa. E já foste. Sempre haverá cartuchos. Mais zumbis. Também mais zumbis. Não vou... Isto ficou assim um bocadinho para pendurado. Não apetece ainda a matar zumbis. Vamos entrar aqui na igreja. Cá está. Vamos falar aqui com o seu padre. O seu padre. O seu padre. Como é que é? Se bem. Accepte. Ora. Eu penso que posso aceitar. Oh deixa-me ver. Não posso não senhora. Diz-me isso. Não. Não posso aceitar. Seu padre. O que é que é uma vanda fazer? Locate a zona não sei quantas. Superior. Faz favor. Não me dizer. O que é que eu tenho de fazer? Mission Goal. Locate. Christopher Martin. Quem é o Christopher Martin? Sou padre. Onde é que está o Choco Christopher Martin? Será este? Cá está Christopher Martin. Estás bom chaval. Só isto. Siga para Bangs. Ou em português. Siga para Bangs. Como os amigos. Andate-se. Mantei-te no teu sítio. Que eu vou para o meu. Ora. Então agora. Tem de ir para aqui. Vamos fazer assim. Um mega power. Adukan. Oh dukan. Vamo lá. Imba. Aquilo basta agora um 110 pá. Um 210. Ah pois é bebê. Mas pensa se estás a falar com quem. E até andava dá para fazer isto. Olha um Adukan. Fejo um Adukan neste gajo. Foda-se. Até acho que não era preciso. Mas toma lá. Uma gaja. Foda-se. Muita foda. Um 171. Um 171. Um 171. Vai buscar-la. Um 171. Um 171. Um 171. Um 171. Um 171. Um 181. Um 182. Hum 182. Um 182. Um 182. Trades! Não reclama, não chora! Não chora em mama! Cá estamos! Passar aqui pelo Jumbalhada toda! Tivemos de pegar alguma coisa, então... Há que experimentar! Passamos aqui pela Jumbalhada! A Jumbalhada toda! Deixem estar! Ora! Então! Tenho de ir ali para dentro! Vou andar aqui na boca! Destes Zombies! Tem de ser! Não é que eu queira, mas tem de ser! Sabem que eu não sou um Gaspa! Fica a paradinha! Fica a paradinha! Porteado! Vai mais um A! Duocando! E a Pimba! Duocando! 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 Vamos ver aqui! Vamos ver aqui! A nalguinha! Da nossa amiguinha! Isto parece-me bem! Ora! Tem de ser! Moçando! Sabem que o serviço é nestas bocarias! Apanhar coisinhas é comigo! Nem que seja apanhar na boca! Vamos apanhar! Ora! Será que há uma maneira mais fácil de descer? Não! Podia haver alguma tecla assim manhosa que me fizesse ser mais rápida! Uma coisa que não me parece! Aqui a nossa Francimara! Super sexy! Bah! Eu tenho que fazer o quê nesta quest! Locate não sei quantos! Joseph! Oh! Joseph de Atali! Isto foi fácil! Quest muito difícil! Muito tempo para perceber esta quest! Vamos correr mais um bocadinho! Eu curto mesmo a correr! Que isto do jogo me faz bem! E é loucura! E passa-se para os homens a correr! Oi! Aqueles bem aí! Seagate para Bingate! Meus amigos! Tem de ser! O que é de um efeio? Toma! Toma! É-me no pescoço! Toma-me um Hadouken! Hadouken! O que está aqui para mim! Prova superada! Temos aqui o que é agora! Locate Fire Chief! Fire Chief! Não é este! Isto é Fire Fighter! O que é Fire Chief? Bah! Eu vou subir aqui para o lado! Não me cheira! Toma-me lá um Hadouken! Não pode ser não! Não pode! Certo! O que é o Hadouken? Agora funciona! Certo! Certo! Bimbo 88B! Certo! O homens só faz Bazzi! Tonto! 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 O que é isso? Agora... Mais nada! How much? How much? Quantos são? How much? O inglês é muito bom! Very good, English! Very good! Toma! Imba! Tais-me atacar como se não houvesse amanhã! Fire Chief! Homem ter recupera energia! Imba! Unchante e viante! Vá lá amigo! Não! Não! Não dá pra ver! Como já fiz aqui! Look at! Fire Chief! Não era aquilo! Não era aquilo! Não era aquilo que era... Ei! Já tá! É pá! Não sei se consigo aguentar! Não irá! Tem de ser! Pá! Eu sou... ... 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 Vamos ir Vamos então Foder mais um zombo Um panelo Agora sim Vamos cobrar um pouco A nossa energia Enquanto isso Tiremos aqui Os hits todos E agora sim Aqui no fire shift Solé Oh Solé C'est la vie Solé Mano Solé Solé Estás a levando a boca como se não avesse amanhã Solé Intenta lampes Solé Siga para banks Ui Não te levantes Deixa-te dar Deixa-te dar amigo Estás por uns cenas para aqui Estás por uns cenas para aqui É o fire shift Oh bombeiro Está aqui a cair Oh és Because Estás bombeiro Já foste Ora, vamos então dar uma corridinha com a nossa Francis Marinha. Ora, será que ela solta isto? Ah pá, bela gaja. Bela mulher, senhora. Ora, quest. Locate Francis Eaton. Ah, isto é o Chegador. Assustaste-me agora, maluca. Bem, não deve estar para aqui. Deve estar para aqui, sim. Finex. Finex, meus amigos. O que é isto? Dá-me um belt. Me desejo de energia. Ataque Ratings. Heat rating, Health. Healing rating. Magic protection, Intect rating. Entende-se? Pá, sabes o que eu e magic é para cima. Da loucura. Não dá para mim! Oh dá, dá-me anei agora! Que é isto? Estou vetida? Isto é tudo Bostix Próxima quest É aqui para trás Vamos então por aqui A quest, como vê no minimapa A vermelha Que é a quest principal Temos aqui uns zombies diferentes Está aqui uma gaja Na loucura, a pirar-se Por acaso não experimentei a ver se dava para afirmar na gaja Mas pronto Acho que estou indo certo Mais ou menos Um belo de uma corrida de jogging Faz sempre bem Ora, muito bem Por aqui Ora, vou tentar afimbrar agora neste E dá mesmo um chaval Lá para afimbrar no gajo Ah não, não dá nada Parecia-me Que dava para afimbrar Já é todo maluco O que é cá ali? Está lá alguém? Ah não, isto é meio desiluminar aqui Não dá Não dá para afimbrar De lá dentro Para lá dentro A verdade Temos que é assim Cá está Chief's Office Está aqui quem? Ah não dá Ah não dá Só tem que ir lá fora Ver se não está afimando O que é que ele diz aqui? Kill the Ravenheart Around Chief's Office Temos que irá para a barricade norte Antes que eles lhe fazem Oh amigo Toma Vá pescá-la Limba Temos que ter uma escuta de tudo Como faz Vá pesca-lo Quantos vál Pacificos Vá pescá-la Na barricade norte Que loucura! Isso não foi passar certo! Limba! Que loucura! Que loucura! E este dominante? Ah! Estás afetido! Vou chafir em braquebrão! Aaaah! Que cagão! Estás indo para aqui! Estás indo para aqui! Estás indo para o barricade! Outra vez? Toma! Estás indo para o barricade! Defender o barricade, diz ele! Vamos então... Esperar que venham os Zombies! Tem aqui os Caramelos aqui ao meu lado! Tem que ir para o barricade do norte! Simba! Tem que ir para eles! É assim que se querem! Tem que ir para ele! Não vai para ele! Ah! Não vai para ele! Não vai para ele! Não vai para ele! Não vai para ele! Ah! Não vai para ele! Ah! Vê se não possam ir para o barricade do norte! Estão no barricade! Esses zumbis vão afastar o barricade do norte! Estão no barricade! Estão no barricade do sul! Estão no barricade do sul! Vem para o lado do sul agora! Temos um pouco mais de problemas na barricade do sul. Temos um pouco mais de problemas na barricade do sul. Bom trabalho! Nós temos uma boa ajuda para o outro dia. Ou ao menos 5 minutos. Foda-se! Tampar? Uma na boca! Tenda de lado velhote! Foda-se! Eu acho que eu já vou! Foda-se! Vamos fazer um release agora! Tem de ser! Um gajo acho que também tem de morrer! É a vida! E estamos então agora com a nossa alma! O que é isto? Usando animal? Bem... Você gostaria de resurrectar agora? Não pá! Eu quero ir para o pé do meu corpo! Um grupinho tão bom pá! Desperdice! Cá está o belto do grupinho! Resurrect! Já não tenho aquela manada atrás de mim! Vamos cobrar um bocadinho! Agora tenho aqui mais um SP! Ver se posso jogar alguma coisa ou não! Talvez... É talisman! Minor treme muito chine cá para ir então! O que que eu poderia fazer? Minor treme muito skill! Ah, fio. Ah, fio, fio, fio. Ah, fio, 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 fio. Para poder efembrá-los daqui. Toma lá, resurrects. Miner's Kill foi o que eu me estava aqui a dizer. Miner's Kill. Tá, agora já posso meter este cintinho todo bonito. Tenho 3 quilos aqui. Ora, can be power. Ok. Parece-me bem. Vou então, meter aqui esta skill. Vou puxá-la para aqui, mas estou a ver que não passou. Vamos então ver assim, como sabe, a Kratos. Agora foge, né cabrão? Ah, pois, isto não pode ser assim. Anda lá, velhote. Qual que é pá? Isto é sempre a afiambrar. Ah, para que anda se ele que eu levei? Vamos lá, enquanto já. Levas um belo dunque de Kamehame. Ah, mas começa a levar assim. Que é pá, abris a pestane, pá. Ó, verrela a pestane. Abreites de a pestaneites. Ora, então... Que é que vamos escolher aqui? Critical Power Rating. Health. Attack Rating. Major Talisman. Hum 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 hum, parece-me que Critical Rating me parece bem. Acho que ele está mais vivida. Ataque Rating. Eu quero é dar porrada, abelhote. Ora, então vamos meter um Major Talisman Skill. Que assim já posso... ...mater isto. O que é que és, pá? És porrada? Oh, já conheceu-lhe nessa tromba que estando-lhe de lado, pá. Ah, esparta o gajo. Ora, a próxima quest é onde? Onde é que é a próxima quest, pá? O que é que ele me diz? Grab a weapon kit. Grab a weapon kit, pá, mas onde? Está lá para trás, não? Onde é que é? Ah, era lá para trás, pá. Estou lixado com estes gajos. Ainda não é para nada. Será que ela pulou isto? Pula-se senhora que é uma macaca que ela tem que ficar esta gaja. Cá está. Cá está. Grab a weapon kit. Agora sim. Desassemble... ...the shotgun. ... Então... Esta quest não é para mim, pá. Não estou para... Como é que eu digo, tira esta bocadinha daqui, hein? Como é que eu terminei esta quest, meus amigos? Tira um entretudo... Tira um entretudo... Tira um entretudo... Submission... Não dá para tirar Submission... Não sei o que se passou, mas eu perdi aqui, se de repente... A noção de... De onde tenho ido... Não vou tentar novamente ir para aqui para onde estava aquele... Megaboss... O que é isto? Hum... Agora é muito bem... Mas eu estou meio perdido... Meio como quem diz, não? Estou mesmo perdido... E bem eles... Ou o que se quer... Os Zombies dos Kings... Aqui para a malta... Era só isto que havia... Agora... Vamos então... Para... O ponto de partida... Não percebia como é que um gajo consegue... Foder aqui a... Puta da... Da... Se eu chegar aqui e fizer... Declin... Não... E aqui... Então dá... Muito bem... Vou fazer aqui mais uma... Estão... 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 Quantos psychology... Estão... 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 Ante Penha... Que nos volta... Desc stripando os caros統izados... Tenemos... Dois Extraas... Dentro de tempo... Ou venture. O.. Que eu souriedade... Est... com as pedras e pedras dela. Eu poderia enviar um cartão de compra na rua Main Street, mas chegar lá e voltar, isso é o que está caindo na minha cabeça, meu amigo. O que aconteceu é unido contra a escuridão. Mais um belo jogging. Uma loucura. Agora muito bem. Vamos fazer aqui ao supermercado. Temos aqui isto para levar. Seguimos para Bingo. Aqui mais uma side quest. Posto elevando, parece-me bem. E será que isto dá para um gajo? Não? Era bom não? Era bom sim senhora. Vamos ver então as quests. Uma que está mesmo próxima de mim, aqui atrás. 50 metros. Está a fazer aqui uma curva. Quarto tomate. Sit. Agora muito bem. Dá-me a impressão. Temos de ir aqui. Exatamente! Dá-me o trombito. A única coisa que está a fazer. Quarto tomar a mão a todos, não é bom? O que é? O que é isso? Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco que eu gosto. Não é aqui, que graças. Deixa eu pegar um pouquinho de energia. Deixa eu parar aqui que eu tenho que dizer. O que é que ele me diz? Corte de Ravens Knock. Será que é aqui dentro? O que é isso? Vamos apanhar aqui a nova box. Prova superada. Guita para nós. E aí temos aqui mais dois pontos de... Cá está. Posso comprar o que? Angelix. Cá está. Não sei o que é que faz. Dá heal. Dá um belo de um heal. Deixa eu ver aqui se faz. Ah, espetáculo. Próxima quest. Sprintar. Isto a gente tem que correr. Eu agora podia ter femurais. É tão bom. Não, não me dá. Caracas. Vou alvejar uma estaleca nessa boca. Que até andava esse lado. Kindergarten. Vamos a correr, rapaz. Um quartamatecite. Um quartamatecite. Dá sempre jeito. Acho que tem um zumbi atrás de mim. Mas eu sou campeã nacional de quartamate. Mas é. Tais é comigo. Opa. Eles ficam loucos quando me vêm para isto. Cá está o parque. Mais um gajo a saltar. Quero ter o meio dos deles. Como eu gosto. Um triciclo. Um triciclo. Não me diz que eu vou triciclo. Não vou não senhora. Eles já se fazem um andar. Aqueles zumbis estão um bocadinho perdidos. Isto de andar em pé não dá com nada. O que é isto? O que é isto? Feinho, é? Que eu nunca estipado. Pois isto. Ora, isto está. E ele. E a faz absorve. o que é isto? O que é isto? O que é isto? e o que é isto? Ainda é a. e aí e aí e aí agora o 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